Eita mulher chorona, chora feita uma sampona, arruma as malas diz que vai embora, ali a pouco se arrepende e chora. Música Fechando as comemorações dos 131 anos de Bocaina, a Prefeitura traz pra você Teodoro e Sampaio, um dos melhores shows sertanejos do Brasil. Dia 23 de maio, às 21 horas, na Praça da Rodoviária. Fala aí Teodoro. Alô amigos de Bocaina, no estado de São Paulo Aqui quem fala é o Teodoro, da dupla Teodoro em São Paulo Quero convidar a todos vocês Dia 23 de maio Na Praça da Valoviária O grande show do Teodoro em São Paulo Aos 131 anos da cidade de Bocaina De participação política Vai ser realmente uma festa bonita Lá em Bocaina, estado de São Paulo Um abraço do Teodoro Um abração do São Paulo E a gente se vê por lá Eu também não faço de um prazo humano Sem minha querida O trape jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor